Vamos falar sobre como escolher suas proteínas com sabedoria. Agora, o problema com a proteína é que... Uma coisa chamada índice de insulina que analisa o efeito da proteína da insulina. Então em outro, palavras, quanto mais magra a proteína, maior o pico de insulina. Se você quer entrar em cetose muita, muito profundamente, você não quer fazer a proteína magra, você quer fazer mais proteína mais gordurosa. Agora se nós olhe para a dieta cetogênica no que diz respeito a um gráfico de pizza, 5% devem ser carboidratos e também não adicionei outros 5% para salada e legumes porque não os conto na equação. Então, cerca de 10 carboidratos, mas metade disso deve ser vegetal e 20 proteínas e então temos 70 gorduras. Então, vamos nos concentrar apenas na gordura e na proteína agora. Então, se olharmos de 70 para 20% de proteína, estamos olhando para a porcentagem de calorias e você pode ver, uau, é muita gordura para a proteína, certo? Na verdade, é 3 vezes e meia mais gordura do que proteína, mas se dermos uma olhada, o peso é a 100 gramas, simplesmente porque há mais energia condensada na gordura do que na proteína, então estamos lidando com uma proporção diferente. Estamos lidando com uma proporção de 1.56 para 1. Então, estamos conversando, sobre o peso, tudo bem, porque quando as pessoas dizem, uau, você está comendo essa dieta rica em gordura, você está comendo 70% de suas calorias de gordura, é realmente um pouco mais do que uma proporção de 1 para 1. Então, quando você realmente olha para isso do ponto de vista do peso, não parece tão irracional. Então, quanto mais pudermos nos alinhar com essa proporção aqui, mais verdadeiramente chato será. Agora, se aumentarmos ainda mais, temos mais gordura em proteína, então vamos gerar mais cetonas e é isso que eles fazem para crianças epiléticas. A dieta é muito rica em gordura, porque eles estão tentando gerar cetonas suficientes da gordura para realmente fazê-la funcionar e quando você tem mais gordura para a proteína, é muito bom para o seu sistema digestivo. É muito melhor do que fazer proteínas mais magras e claro, isso depende de que tipo de gordura você está falando, mas o que acontece também é que, quando você aumenta mais gordura, aumenta mais a estimulação da bile e do fígado para realmente digerir a gordura. As pessoas que seguem uma dieta com baixo teor de gordura acabam com uma deficiência de bile e correm maior risco de desenvolver cálculos biliares, o que é interessante. Tudo bem, vamos dar uma olhada. Neste gráfico aqui é muito, muito interessante. Então, temos gordura e proteína que estamos apenas olhando. Tipo das proporções aqui. Um ovo é a proporção de 1 para 1. Então, se você está comendo ovo, talvez você adicione um pouco mais de gordura para isso. Você pode fazer de várias maneiras. Você pode adicionar um pouco de manteiga ou qualquer outra coisa. Hambúrguer 2 para 1. Com uma proporção muito boa, duas vezes mais gordura do que proteína. Então, o hambúrguer é uma coisa muito boa a se fazer para o chato. Eu como muito hambúrguer. Bife, olha isso, 1 a 2, uau. A maioria dos bifes que você come não é gorduroso o suficiente e as pessoas tendem a cortar a gordura. Elas não comem a gordura. Então, se você for fazer um bife, certifique-se de adicionar mais gordura a essa refeição. Tudo bem, trago. Na verdade, tem menos gordura e mais proteína. Então, há duas vezes mais proteína do que gordura. Mas não tenho certeza sobre este. Porque aqui está o ponto. Se você está comendo isso com a pele onde há um pouco de gordura por baixo, Isso pode se igualar a uma proporção de 1.1. Então, sempre coma a pele. O frango. Tudo bem, bacon. 1 a 1. Agora, você pensaria que seria muito mais rico em gordura. É mais rico em gordura. Mas você está fritando toda a gordura. Portanto, se estiver fazendo bacon, na verdade, adicione um pouco mais de gordura à refeição. Ok. Olhe para isso. Uma noz pecan 7 para uma noz pecan é muito, muito gordurosa. Ah, é claro que não estamos falando de gorduras saturadas. Estamos falando de ácidos graxos, ômega-minos 6 e há um pouco de carboidrato. Esta é uma boa proporção. Tudo bem, agora vamos. Falar sobre o amendoim e a 2 para 1 é uma boa proporção. Mas muitas vezes se eu comer uma refeição, como um pouco de manteiga de amendoim com aipo só para engordar um pouco mais na dieta. Tudo bem, fígado de bacalhau agora. Não estou falando de óleo de fígado de bacalhau. Estou falando de fígado de bacalhau. Está bem aqui. Dê uma olhada nisso. Fígado de bacalhau islandês. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele antes. Quero obter. Não sei se eles tiram do mesmo lugar. Mas isso é muito bom. Veja a proporção 5 vezes mais gordura para a proteína. Isso é definitivamente comida cetogênica e o óleo nele. Na verdade, é todo do fígado de bacalhau ok. Então não estou dizendo que você vai beber tudo que poderia e talvez bevesse. Você pode colocar na geladeira e tomar um pouco a cada dia. Mas ontem eu consumi uma lata inteira. Foi um pouco demais engordar de uma só vez. Mas se você fizesse metade disso, seria ótimo. Mas ontem eu não estava com fome o dia inteiro. Acho que só comi uma refeição e normalmente como duas. Mas isso é uma salsicha de verão extremamente satisfatória. É linguiça de verão. É o tipo de linguiça. Aqui está um exemplo de que você normalmente não precisa refrigerar. A menos que abra e coloque na geladeira. Esta que diz para refrigerar. Tudo bem. Isso é legal. Mas isso é algo que eu consumo irregularmente. Também é claro que esta é salsicha de verão orgânica não curada. O problema é tentar encontrar salsicha de verão sem dextrose. Que é açúcar sintético e sem nitratos. Agora tem suco de aipo. E eu fiz um vídeo sobre esse assunto. É verdade que suco de aipo tem nitratos. E, portanto, as pessoas dizem que é o mesmo que os nitratos que você obteria de outras fontes. Mas não há realmente nenhum estudo que eu possa encontrar que diga que consumir suco de aipo com os nitratos tem efeitos prejudiciais. Por isso pode criar alguns efeitos prejudiciais efeitos. Mas se você souber de um estudo, coloque-o abaixo. Mas eu ainda estou vivo. Eu tenho consumido isso por um longo tempo. Então isso tem sal marinho orgânico e depois tem mel orgânico. Agora eu sei o que você é. Vou dizer que você disse para não ter mel. Esta é uma quantidade muito, muito pequena. Estou bem com isso. É como um drama por porção. Então é muito baixo e, em seguida, temos temperos orgânicos cultivados, suco de aipo e pó cultura inicial de ácido láctico. Mas isso é com uma proporção de 2 para 1. Então é realmente perfeito. Se eu estiver com pressa, posso apenas cortar isso. Posso adicionar um pouco de queijo a ele. Posso apenas comê-lo sozinho e estou pronto para ir. E também, Lucy, nossa netinha que é 2 agora adoram isso e é muito saudável. E eu sei que alguém vai querer saber onde consigo isso. Você terá que pesquisar. Não tenho afiliação com essas empresas, mas colocarei um link abaixo de dos nomes destes para que você possa fazer a pesquisa sobre eles, ok? Então chegamos a nós de macadamia. Olhe para esta proporção de 11,5 de gordura para uma proteína. Esta é uma nós matadora. No bom sentido, tudo bem, sardinhas. Agora olhe isso. Aqui está um exemplo de algumas sardinhas que você pensaria que seria mais gordurosa. Mas veja, ela tem o dobro de proteína do que gordura. Mas veem em óleo. Então muito desse óleo vai mudar. Isso provavelmente vai ser uma proporção de 1 para 1. Então isso é óleo. Então muito desse óleo vai mudar. Isso provavelmente vai ser uma proporção de 1 para 1. Então isso é o consumo. Sardinhas está tudo bem. Você precisa para fazê-lo. Mas olhe para este salmão em 1,5 para 1. Então, aparentemente, o salmão se encaixa mais próximo disso. É o alimento cetônico ideal. Resumo. Se você quiser se aprofundar um pouco mais na cetose, concentre-se mais nas proteínas com alto teor de gordura. Obrigado por assistir. Antes de ir bem rápido, tem um curso intitulado como proteger seu sistema imunológico. É um curso gratuito. E aqui está você. Aqui é o seu ambiente. Todos estão focados nisso aqui, evitando o seu ambiente. Mas é aqui que tal fortalecer seu sistema imunológico. É o que está faltando. Este curso mostrará como se proteger de balas. E assim você pode tolerar e resistir ao seu ambiente. Muito melhor fortalecendo seu próprio sistema imunológico. Coloquei um link na descrição logo abaixo. Confira e inscreva-se hoje.